Então vamos começar mais um vídeo de Sankseya Awakening, nesse vídeo eu vou comentar com você sobre alguns resultados de enquete, como que tá o hype do Aiolos A gente tá baixo, mas vamos saber o tão baixo que está o hype do Aiolos Vou mostrar aqui um resultado de enquete que eu não mostrei semana passada referente ao Money Gold, como que ficou o desempenho dele É bom que a gente compara aí o hype do Money Gold com também o do nosso amigão Aiolos Divino E vamos ver as notas de atualização, beleza? E será que tem muitos Pay to Win aqui no game atualmente? Tem uma outra enquete aí, que hoje vai ter bastante resultado de enquete, porque o conteúdo de notas de atualização tá bem fraca Mas antes, né, pra quem não logou no jogo, né, esses dias, ontem ou hoje, tá pensando em skipar o jogo Pô, um incentivo aí pra vocês logarem é pegar o bilhete do PVP Melee, dá pra pegar dois bilhetes aí Então fica ligado, já tem os vídeos aqui no canal, né, do meu PVP Melee da primeira e da segunda semana Quem quiser ver o videozinho de PVP meu, do Melee, como que foi o meu resultado Eu vou deixar os dois vídeos nos cards aí pra vocês também, tá? Indo aqui para notas de atualização, vamos lá, teremos aí a invocação temática do Bunny, né? O nosso Sagitário Divino ou Aioros Divino, já saiu vários conteúdos dele essa semana, semana passada Tava, vou deixar alguns indicados aí nos cards também É, Caçadão de Tesouro, é um evento legal, né? A gente consegue completar ali no primeiro dia, amanhã mesmo, na quarta-feira, na troca limitada A gente já tem as recompensas pra pegar o Instituição do Caçado de Tesouro Que é aquele que você pode ter umas recompensas SS, S e A Que a gente só ganha A, normalmente, né? Benção do Renascimento, que é pra criar Cosmo Gato da Fortuna, que é o que vai salvar essa semana, mas ele vai chegar na próxima segunda-feira E tem o lance, né, do Aioros chegar antes Já fiz o vídeo aqui também, para você se preparar pra quem for pegar o Aioros Divino também Tá certo? E teremos o início do rebate mensal, que é o reset, né, do... Aqui, ó, do acessos mensais, né, que tá acabando aí Então, começará aí no dia 1º de janeiro, domingão, tá certo? E a atualização é só isso Não, aqui temos alguns eventos anunciados Pra variar, sempre temos a troca limitada, como evento fixo semanal Que não é anunciado aqui também Teremos também o modo história do nosso Aioros Divino Onde vai mostrar a exclamação divina exclusiva, né? Pra quem ainda não viu a exclamação com Milo, Aioria e Camus Se eu não me engano A exclamação da Tencent Então, teremos isso daí Dá pra pegar mais algumas recompensas Mas essa semana, realmente, tá fraquinha Tá, por enquanto, encerrando o ano novo Com um evento horrível Mas, temos o evento também Deixa eu até abrir aqui Que eu tava esquecendo O evento lá do aplicativo da GT Pode aparecer algum novo evento do aplicativo da GT Que pode dar muitas recompensas Falando em recompensas Muitas recompensas que eu recebi Muitas, né? Ai, deixa eu coloquei resgatar anexo aqui, ó Então, vamos mostrar aqui, ó Esse baú aqui é da recompensa Do joguinho da GT Deixa eu até deixar aqui abrindo Ó, essa recompensa aqui Que que é isso daqui, ó Use para... O que é? Buquê Ó, peguei buquê Esse daqui eu peguei Eu não sei o que que é Vamos ver Esse aqui é fragmento de livro, né? Que tá errado Esse daqui também é Mais fragmento de livro Mais fragmento de livro Aqui, ó De novo Lá do evento de Natal Nem traduz Esse aqui é do evento de Natal também 40 paradinhas daquela ali 10 Dessa vontade Estelar aqui, ó Que é bem raro conseguir Esse daqui também É do evento, se eu não me engano Lá da GT E aqui eu acho que já acabou Esse aqui eu não sei da onde Que é esse negócio aqui Vamos ver Esse daqui é o que Esse aqui é do evento de Natal Esse aqui é do aplicativo da GT Eu acho que aquele outro 10 fragmentos é do evento de Natal também Tá, galera? Isso daqui também Eu não sei se é do evento de Natal É, aqui já tá em português Tá vendo? Aqui já acabou as recompensas De Natal Então as recompensas foram muito boas Né? E foram melhores do que a semana inteira De Natal aqui do Do próprio jogo Então fica uma dica aí Pra vocês Deixa eu alterar aqui Espero que Deixa eu tirar a música A música já tá sem Ó, vamos lá Tinha uma galera Falando que não tava conseguindo logar Eu sempre fiz aqui, ó Não Loguei sempre Tá? Lembrando que o evento ainda Ele está ativo Deixa eu colocar aqui em português Pra vocês Aqui já dá pra mostrar pra vocês Eu já consegui Fechar um desses eventos Aqui, ó Tá vendo, ó Esse último aqui eu consegui No presente de Natal E a estrelinha também, né? Mas olha só Tudo Pera aí O que é isso aqui? É mochila Tudo que eu já peguei aqui Que eles não falam O que são os pacotes, né? Mas olha só Tudo que eu tô E eu tô fazendo ainda diariamente Presente de Natal Vamos lá Escolha aqui De novo Escolhi pra quê? Eu, hein? Deixa eu escolher lá em cima Aqui Resetou uma vez Resetou na segunda-feira Eu não sei se isso aqui Vai resetar novamente Mas tá dando Mais recompensas também Vou mostrar aqui As recompensas Daquele baúzinho Baú Diferente Deixa eu ver se eu acho Baú diferente aqui, ó Mais seis fragmentos De livro azul Então, sei lá Eu consegui quase um livro azul Só com esse evento Então é um evento Muito da hora É um evento chato de fazer Mas é um evento Muito da hora Mas é mais rápido Que você fazer Tipo, três vitórias Nos duelos galácticos Duas partidas Do Jamião Então é um evento Até que relativamente Rápido A minha pontuação Ganharia essas recompensas Aqui também A minha pontuação Ficou na média De 600 a 1.300 pontos Por partida Que eu faço Não sei onde que mostra Aqui os meus resultados De pontos Mas eu ainda tenho Alguns pontinhos Ainda sobrando Tem 1.160 pontos Ainda sobrando Então, galera Quem não tá participando Esse evento Tá perdendo muita recompensa Boa Tá? Então fica aí a dica Pra vocês Não tivemos Nossas perguntas Nossas respostas E é isso Agora eu vou Apresentar pra vocês Resultados das enqueteiras Mas antes Não esqueça Deixar aquela moral Que o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar E agradecer a todos Que ajudaram aí A nós Fecharmos aí o ano Com o canal de lives Monetizado Ele bateu 1k ontem Se eu não me engano Antes de ontem Então agradecer A todos que puder Participaram E vai sair Né Essa semana As 40 diárias Lá no canal de lives Da minha conta principal Amanhã vamos ter Ao mim Da minha conta secundária Aqui No Iolus Eu quero pegar o Iolus E hoje No vídeo da noite Eu vou mostrar pra vocês O que que eu pretendo Fazer com o Iolus Na minha conta Né O tanto de livro azul Que eu devo gastar nele Bilgs E por aí vai E qual a minha expectativa Pra ele na conta Mas isso aí é assunto Para o vídeo da noite Beleza? Então vamos lá Chegando aqui Nas enquete Vemos aqui A enquete que eu pulei Do money gold Como é que ficou O money gold Da galera Apenas 21% Dos jogadores Esquiparam Né Então 79% Pegaram aí O money gold Sendo que 10 11% Né Não tem o money gold Jogável Como até 10 up skills Mas 8% Deixou o money gold Razoável Né Dá pra brincar Com ele Podemos dizer assim Né Com a sua skill 3 e 4 Bem upadinho Alguns jogadores Decidiram deixar A skill 2 dele Mais bem upada Do que a skill 3 dele Que teve alguns jogadores Que fizeram isso 11% Porém A metade Dos jogadores Já deixaram o money gold Bem upado Então temos muitos Money gold bem upados Aqui para participar 891 pessoas Nessa amostragem Então Cara Metade dos jogadores Tem o money gold Bem upado aí E Com acerto Que a maioria Desses jogadores É os que estão Em ranks mais altos Ou mais antigos Aí No jogo Também Então Esse aqui É quando um personagem É lançado E tem muito sucesso Porque até mesmo Que ele não tem condições De upar o personagem Pegou Né Por vários motivos Vínculo e tal Mas enfim Né A outra enquete Aqui é referente A quantidade De Ah né Essa aqui é do Que eu respondi Semana passada Do Saga Maligno Aqui a quantidade De jogadores Que nós temos aqui Free to play E pay to win Então Olha só O que que a gente tem Aqui de jogadores Que são mais desbalanceados Aí com a gente A gente tem 56% Que nunca Gastaram Nada No jogo Tá Então É uma taxa 56% Parece que é baixa Mas não Porque temos 27% De jogadores Que já comprou alguma coisa Mas não compram Mais nada Sendo que 10% Tem aqui Uma Pegando esses três Últimos aqui 10% Gasta no mar No máximo 100 reais Normalmente É a medalha Do lutador Que é o custo-benefício Mais interessante Para nós jogarmos Porque o resto É o que? Um livro azul Ou dois Dependendo da promoção Que você pega Igual é do Registro do santuário Sobra aí Algumas coisas a mais Aqui O nível dois Que eu coloquei Cerca de 100 a 500 reais É uma coisa Bem baixa também Mesmo uma pessoa Gastando 500 reais Ele não fica Tão na frente De um free to play Ele teria o que? Uns quatro livros azuis A mais por mês Para ele ter um personagem Bem upado Seria tipo Sei lá A cada um ano Ele tem dois Ou três personagens A mais que você Né? Então assim Um bom gerenciamento Faz com que você Tenha uma conta Até mesmo De um pay to win Né? E aqui É referente A jogadores Que gastam muito Mesmo Aqui já mais Nível Jamiel Os baleias Mesmo Os baleias São apenas 3% Né? Lembrando que Isso daqui Representa apenas A realidade Brasileira Tá? Temos a realidade Dos gringos Que possivelmente Iria melhorar Muito mais Aqui O pay to win Nível 3 Porque é mais barato Para eles Comprarem Né? Os americanos Do norte Europeus E asiáticos Né? Principalmente Japoneses Então conseguem Muito mais Aqui O nível 3 Mas pelo menos Para uma realidade Brasileira É assim Não temos Jogadores Pay to win A galera Chega lá No ranking Lendário E fala Que é só Pay to win Se pegarmos Como uma Mostra Que somente Os brasileiros É baixíssima A quantidade De jogadores E aqui É o resultado Desastroso Do Aiolos Né? 72% Pretendem Esquipar O Aiolos Né? É muito Muito Lembra Que no Mangold Foi 21% Né? O Mangold Que é um Personagem OP Também Né? Agora O Aiolos 72% É muito Desastroso Esse resultado Né? É... Aqui Vou pegar Mas No máximo Para dois Upskill Ativar o Oitavo Sentido Pegar Uma restituição Né? De treinamento De ativar o Oitavo Sentido E gastar Dois Livros Azuis Então 18% Vai deixar Ele como Buffer Apenas 7% Né? E Deixar Ele com Build De treinamento Que seria DPS Barra Buffer 3% Então Teremos 10% De acordo Com essa Mostragem De Usuários Que terão Interesse Em pegar O Aiolos O Aiolos Teve um lançamento Muito Ruim Né? Eu fiz Vários vídeos Para vocês Avaliarem Falando Bem dele Né? Para a galera Saber Qual é o potencial Que o Aiolos Tem Eu Lógico Eu falei Uma coisa Ou outra Lá De negativo Para ele Obviamente Né? Porque ele Não é Aquela Flux Cheiro De meta Né? Mas Do Aiolos Divino Querendo Esquipar Ainda mais Que nós Teremos A Serafina Para ser Lançada No game Inclusive Vou deixar Esses vídeos Aqui nos Cards Para quem Ainda Não Viu Um pouquinho Sobre a História Da Serafina Do que Esperar Da skill Dela O que Que eu Especulo Participe Lá Especulando Também Teremos Também Os vídeos Do PVP Mni Quem quiser Ver O meu Resultado Essa Aqui É a Semana 1 Essa Aqui É a Semana 2 E os Dois Vídeos Mais Recentes Com Aiolos Várias Dicas Com Aiolos Para você Jogar Bem Com Aiolos Ou Contra Aiolos Porque Sim Vai ter Jogador Que irão Jogar Com Ele Como Vocês Puderam Ver E Também Sugestões De Upskill De Zero Upskill Sim O Aiolos Também É Interessante Com Zero Upskill Na Aiolos E É Isso Muitas Opções Para Você Jogar Com Aiolos Então Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Curtido Uma Semana Aparentemente Fraca Então Continue Jogando Esse Coletor De Natal Que Ele 10 Fragmentos De Livro Azul Ou Vai Ser Essas Recompensas Aqui Que Eles Estão Dando Ao Colocar Aqui Estão Dando Essas Recompensas Aqui 10 Fragmentos Essa Daqui Peguei De 10 Fragmentos Estão Dando Essas Recompensas Aqui Eu Acho Que É De Coletar Todos Os Presentes Não Tenho Certeza Também Que É Um Pouquinho Confuso Isso Mas É Isso O O É Então É Isso Agora Sim Vai Ser O Vídeo De Hoje A Noite A Gente Converse Um Pouquinho Mais Sobre As Meu Ai O Da Minha Conta O O Que Eu Pretendo Fazer Com Ele Valeu E Fui